A fábrica clandestina de próteses dentárias descoberta essa tarde em Campo Grande, o lugar funcionava sem alvará da vigilância sanitária. Vamos ver. O local funciona com características de um laboratório clandestino. Na verdade, essa era a denúncia anônima que chegou até a vigilância sanitária. Mas Valdecir tem registro no Conselho Regional de Odontologia, como técnico em próteses dentárias. Porém, não tem alvará a licença para funcionar por aqui. A casa tem três pequenos cômodos. Nela, Valdecir Gomes Herculano, há mais de dez anos, presta serviços para cirurgiões dentistas. Hoje à tarde, foi autuado pelos agentes da vigilância sanitária. O laboratório funciona na rua Japão, no bairro Marcos Roberto, aqui em Campo Grande. Nós estamos entrando agora em um dos cômodos, que pode ser o principal deste local aqui. Você observa a pia, os objetos que são usados e também o fogão. Essas são as condições que a gente pode observar. Os fiscais da vigilância sanitária acabaram de autuar o proprietário porque não tem a licença sanitária. Ele terá um prazo de 15 dias para regularizar a situação. Dentro de 15 dias, nós estaremos retornando após a defesa que ele apresentar, que é o direito que ele assiste pela questão da Constituição, será feito o julgamento dessa defesa. Vamos dizer que ele não consiga realmente, não tenha condições de regularizar essa situação, então ele não poderá continuar funcionando. Então, o nosso julgador do processo administrativo sanitário, frente aos nossos relatos, frente às fotos que aqui nós vamos fazer um relatório de diligência, ele opinará pela melhor decisão para garantir a segurança da população. Lembrando a todos, se você não tem o alvará, se você não tem a licença para trabalhar com determinada atividade, por exemplo, você, tudo bem, você tem o registro lá no Conselho Regional de Odontologia, você é protético. Mas se você não está lá, cadastrado na vigilância sanitária, que o local onde você faz as próteses está certificado, isso quer dizer que há clandestinidade no ar. Esse caso está sendo investigado, continua, né? É a segunda ocorrência desse tipo, registrada esse ano em Campo Grande. Em março, foi fechado um laboratório que funcionava na Avenida Guaicurus. E nós mostramos também aqui no Balanço Geral, o protético ilegal na época ele foi identificado, ele não tinha sequer o alvará e também registro no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.